Nossos atores vão criar uma cena do zero, do nada, porém, o detalhe é que todos os efeitos sonoros serão feitos por alguém aqui desta plateia. Por isso eu preciso de alguém aqui e eu vou escolher um de vocês. E alguém que seja pode ser você, senhoras e senhores. Guilherme, você vai ter a tarefa de fazer todos os efeitos sonoros da cena que os atores vão criar. Por exemplo, se o cara vai lá e ele abre uma porta. Eu faço um nheque. Isso, sem o texto do eu faço. É? Se não é texto mais um, mas foi bom, já começou bem. Vamos supor que agora ele abriu uma janela. Nheque. Sensacional, nheque. É o que você quiser, os efeitos são seus, Guilherme. Nesse jogo vão jogar a Mari e o Dani. Mari e o Dani, você, Dani, é um fazendeiro e está ensinando a sua filha Mari a caçar na floresta. Preparado, Guilherme? Preparado. O improviso começa já. Minha filha querida. Diga, pai. Você hoje vai caçar com seu pai. Eba! Pegue o capim, ponha na boca. Espera aí. Assim? Tá certo, minha filha. Agora, pegue a carabina. Essa aqui? Pegue sua carabina. Você viu como é silenciosa? É que você tem que carregar primeiro. Ah, verdade. Clac, clac. Nossa, uma carabina de moça, tá bem boa essa aí, viu? E agora, pai? Eu vou pegar meu arco e flecha. Porque o carro só é tipo antiga. Olha só, ele tá bem, bem, bem... Um arco e flecha bom, que eu não sei o nome. Esse som é porque tá bom. Entendi. Tá bom? Ô, pai, e se tivesse ruim, como faz? Ruim? Aí ia ser que nem esse aqui, ó. Entendi. Pega o bom. Pega o bom. Ó, muito silêncio. Já dá pra ouvir, meus, a floresta. É o vento que vem do deserto. Olha só. Aí já dá pra ver um tucano com o nariz branco. Ô, pai. Eu acho que eu vi o barulho de uma onça. Ah, não. Desculpa, eu tô com fome. Isso vai resolver que nós vai caçar uma onça e vai dar tudo certo. Tá bom. Ali, uma onça. Alguém esqueceu o motor do carro ligado? Vai aí assustar a onça. Pronto. Você começa dando tiro nessa cabina na onça. Tá bom. Mas que tiro de cinema que tu tem. Eita. Parece que eu tô até num filme. Você errou. Eu vou agora jogar a minha flecha nela. Então me ensina, pai. Minha flecha é de cinema também. Pai, você trouxe um errado. Olha o som que ela faz quando ela é abatida. Deixa eu ver. Com esse rapaz simpático aqui, você vem cá. Vem cá, vem cá. Porque você tem uma cara bonita. Então, como é seu nome? Fernando. 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 Quantos anos, Fernando? 25. Fernando, já finalizou alguma ola na sua carreira, na sua vida? Não, vai ser o primeiro. Eu vou te dar essa oportunidade, Fernando. Quando a ola der a volta toda, o pessoal todo vai sentar. Eu vou te fazer um sinalzinho. Você vai com uma faca imaginária fazer o seguinte ruído. Sacou? São três vezes, tá, Fernando? Fica abaixadinho. Na hora que te fizer o sinalzinho, você vai. Certo? Abaixa aí, Fernando. Senhoras e senhores, rufem os tambores. Manda! Olha a aula três. Dois. Um. Uaaaaaah! Uaaaaaah! É fazer isso se transformando em um personagem diferente de cada vez. Agora, não é tudo improviso. Jogo da cantada. Luma. Você é jornalista, né? Serei. Será? Topa um furo de reportagem? Uaaaaaah! Você faz cinema, né? Que tal a gente fazer um Loucademia de polícia? E se eu for a estrelinha maior do seu filme? E aí, Luma? Tudo escarapeludo? Você é inteligente. Você é peludo. Você gosta de loira, né? Foi o que deu pra conseguir, filho. O que deu pra conseguir? Me mostra o seu maçarico. O que deu pra conseguir? O que deu pra conseguir? Eu alcanço os dois. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Dá uma mão aqui. Dá uma mão. Ai! Vamos liberar essa perestroika? Luma. Luma. Tecnicamente, se você gosta de homens inteligentes, você achou um. Rafa, vão meter? Rafa, vão meter? Vem cá. Vem cá. Luma de São Jorge. Luma Brasil. Luma de Cristal. Vem cá. Luma. A nossa raça é mais inteligente. Mas tem um probleminha. Tudo bem? Filho. Sim. Tecnicamente, eu vou te explicar uma coisa. Com a idade, o homem tem que ficar mais liberal, sabe? Sim. É importante, filho. Eu vou te explicar uma coisa. 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 Eu vou te explicar uma coisa.